Aloha meu povo, oh yes, estamos aqui de novo né, pra mostrar pra vocês agora o Mad Pack de Black Ops Que é esse nome aí do título do vídeo que eu não sei pronunciar, então foda-se, você já sabe como se pronuncia, então foda-se Agradecimento especial, agradecimento especial, agradecimento puta, agradecimento especial ao Eduardo Cramo Jr. Que me passou esse Mad Pack, muito obrigado mesmo ao Eduardo, e agora eu vou mostrar pra vocês como que é esse Mad Pack Bom, primeiramente ele é só os zombies, né, só tem mapa zombies, então ele só tem esse daqui, esse, esse, esse e esse Vamos começar logo aqui nesse, esse aqui mesmo? Mas não é só isso que vem no Mad Pack Eu vou mostrar aqui, e no final do vídeo eu vou mostrar como é que é o tema que vem junto com o Mad Pack Eu vou dar uma pausa aqui Você ganha também um tipo de uma trilha sonora do jogo, né, cadê? Vai caralho Aqui ó, Call of Duty Black Ops Zombies Soundtrack Aí tem todas as músicas aqui do modo zombies Não sei pra que essa porra, foda-se Vamos lá logo, que tem muitos mapas pra mostrar Tá aqui o primeiro mapa Que... ele é bem fechado, bem escuro E se vocês não estiverem enxergando muito bem Se vocês não estiverem enxergando muito bem como é que é o zumbagulho aqui e tal Oh meu Deus do céu, tá meio difícil aqui Tem um negócio branco aqui ó, não sei o que é essa porra branca aí mano Porra branca, ai credo, sai fora Acho que eu vou deixar assim mesmo Ah não, bateria, não começa, velho Tá doido essa bateria? Bem fechada, isso Tem armas... ai meu Deus Tem armas bem antigas do Call of Duty 5 Os mapas... é... são mesmo... meu Deus São realmente do... Call of Duty 5 O World at War Nossa, o que é aquilo lá tem na cabeça, velho? Parecia um pinto na cabeça Ai, ai, ai Isso Chega de dar tiro Vamos lá, eita Seu filha da puta, vândalo Tá pensado que isso aqui é... é barato, seu filha da puta Cara, pra cacete essas tábuas de madeira Brincadeira Olha o outro ali ó Ei, meu Deus do céu Tudo vândalo, né Brincadeira Eu só vou abrir as portas aqui só pra vocês verem Portas, né, isso aqui não é porta Tá aqui ó, parte do cenário É só isso aqui Aí já tem a parte dos... do tipo de um porão ali embaixo Vou tentar abrir ali também Olha lá, você dá pra ver daqui os zumbis vindo dali Daqui Daqui vindo os zumbis dali Nossa senhora Isso, vem Vem, não Vem, isso Filha da puta Isso Bota a mãozinha aqui, ó Vagabunda Hum, deixa eu ver Ah lá Não Ah lá o zumbi ali Morre, filha da puta Biscate Cadê? Os zumbis aqui do Black Ops é uma comédia, velho Os caras é mais gême Do que uma biscate transando com Kid Bengala Ah lá Isso Não, caralho Morre, filha da puta Isso mesmo Dai, motherfucker Chupa minhas bolas E cheira meus ovo Isso Toma Pronto, já tem um mil Vou abrir lá o negócio Nossa senhora Deu os 300 headshot no bicho Cala a boca, velho Deixa eu falar, inferno Aí, ó Essa parte aqui parece um porão, né Não sei lá Isso aqui Deixa eu ver Quais armas que tem aqui Tem uma Ponson Isso aqui é uma metralhadora Isso daqui É uma 12 É tipo da Olimpia, né Só tem dois disparos Então todos os mapas agora do Call of Duty 5 Estão aqui no Black Ops É só comprar uma pack Filha da puta Ótimo Ótimo Vamos vazar aqui Eu não quero fazer um vídeo muito comprido Só quero mostrar Os zombies Todo mundo já sabe como que funciona, né Vamos lá Temos aqui agora Esse nome do capeta Que eu não sei pronunciar Também Então foda-se Ai, ai Vamos lá Tô meio desanimado assim Porque eu tava gravando Tava quase terminando o vídeo O telefone toca Não é É inacreditável Tô fazendo vídeo Tem que tocar o telefone E aí Se eu editar o vídeo Ele vai ficar em outro formato E Se alguém Por favor Que sabe mexer Em vídeos assim Edição de vídeos E saiba Como deixar os meus vídeos Com a vinheta No início Em HD ainda O vídeo Permanecer em HD Por favor Me ensine Porque vocês estão Acho que vocês perceberam Ai, não sei Porque eu não consegui Colocar a vinheta No começo Dos meus vídeos Porque realmente Eu não sei Como é que faz Ai, muito obrigado Pegou meu pulmão aqui Ficou Peraí Vamos lá Venha Isso Vem aqui Parece aquelas vadiaçadas Olha só Acabou de dar Foi gostoso Então vai se foder Morre Vagabunda Vocês me acham A boca suja Então vai se foder Isso mesmo Me acha a boca suja Eu falo muito palavrão Então vai tomar no seu cu Ai, que delícia Peidei Tá sentindo o cheirinho Aí, ó Isso Isso que é zumbi Ela nasceu do chão Isso que é zumbi Naquele lá Do que no der Totem Mas nasceu do inferno Aquilo lá Não nasceu do chão Quem que vai enterrar Gente no pentágono Não, pelo amor de Deus Opa Que abre Que porta que eu abro aqui Ai, meu Deus Tô desesperado Vou morrer Meu Deus Morre Essa daqui Nossa, tá tocando a música Ridícula Aqui, ó Ah Isso Eu vou morrer Eu vou morrer Aí, ó Eu vou morrer Meu Deus Que zumbi ninja Ai, eu tenho que fazer isso Nossa, velho Isso Gasta-bala Gasta-bala Mesmo Cadê Eu vou comprar Essa 12 aqui Eu fiz merda Mas tudo bem Quanto é que você Isso aqui Mil Caralho, mano Thompson Thompson é o meu metralhador Que cabe 200 balas Acho que a maioria Já sabe Isso Cadê Isso, venha Vamos testar a eficiência Nossa Opa Perdeu a cabeça Você fodeu, seu trouxa Eu tô fudido Eu tô fudido Ó, de longe Consegui matar o bicho Parece aquela Espingada de caipira Né, velho Nossa Matei os três Com uma mala só Ó, arminha do mal Hein, bicho Isso Morre Ai, ai, ai Ai, ai, ai Filha da puta Filha da puta Sai daqui Olé 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 Morreu Trouxa Pronto, agora Vamos abrir lá Eita Nois Ô, louco Ele Isso Não pode Contra Me Aqui Agora Tô Na parte De cima Você não Pode Vim Aqui, né Lógico Ahn Ficar na varanda Não Péssima ideia Ai, ó Esses zumbis É comédia Eles gritam mais Do que vagabunda Aquelas vadias de filme pornô Então vem Opa Perdeu a cabeça Ah, desculpa É que essa arma é muito foda Ó lá Vem correndo Vem isso Olha Que lindo Ah, mas que porra Eu vou morrer Bora Bora Essa porra Opa Matei dois Ah, então tá Opa Eita Vai tomar no seu cu Vai correr no inferno Opa Três Três de uma vez O foda da shot É que você não ganha dinheiro Quase, né Sai foda na minha fazenda Oi Mas sai foda na minha fazenda Ai Uia Parece aquele escape A minha mulher Ota Show Mas só tem uns peinos De carniça Show Eita Vem Olha Vem correndo Vem 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 O Que isso É Você não sabe quem eu sou Seu filho da puta Então, cadê Nossa, mil Ah, vai tomar no cu Velho Nossa, vai tá fedendo Meu velho Puta que pariu Melhor parar de peidar Olha lá Zumbi ninja Olha o loco Já tá vindo aqui Eita Ah Também, né Olha Olha o serviço Eita Fudeu Eu vou acampar aqui Velho Duvida É pra morrer Mesmo Tem que ir pro outro mapa Vestimaria Opa Ficou sem perna Ah, desculpa Filha da puta Fudeu 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 Caralho Ó, quer ver Olha, eu dei um tiro Eu dei um tiro No filho da puta Caralho Velho Eu dei um tiro No cara Nossa Que mentira Mano Nossa Que mentira Vai tomar no cu Eu dei um tiro Na cabeça ainda Do ser Nossa Mas tudo bem Vamos mostrar outro mapa aqui Vamos lá Você tem aqui também O Shinonuma 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 Vamos lá Shinonuma Isso aqui agora é da selva Ó, tem uns pezinhos de maconha aqui Esse mapa aqui Eu não sei, velho Porque tem uma parte aqui Que fica com uma taxa de quadro por segundo Baixa Ou seja, ele perde Taxa de quadro por segundo Nesse mapa O que que é esse taxa de quadro por segundo? É a movimentação do jogo Assim, galera Caso que ele não saiba disso Esse mapa é muito bugado Olha lá Olha o jeito que um zumbi vem Olha lá Vem cá lá Olha lá Que bicho feio Então vem 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 pra porrada mesmo Olha o jeito que ele vem lá Olha o outro lá Bicho feio Nem um zumbi é bonito Estão quebrando ali Estão quebrando aqui Não Estão sim Oh, louco Estão sossego demais Ó Só dois headshots? Que mentira Eu vou dar um headshot Dois headshots Ai, que mentira Olha lá Vamos encarar então Vem Vem na faca Vem, vem Ó Olé Olé Ó Olé Vai Olé Vai, toma no cu, velho Vamos abrir logo isso aqui Olha, já foi 14 minutos de vídeo Puta que pariu Olha como é que fica lento aqui Acho que aí na qualidade do vídeo, né Como sempre é muito boa Vocês não vão perceber Como é que é lento aqui Aí perde aquela qualidade lá do Black Ops Na movimentação do Call of Duty, né No motor gráfico Oh, caralho Estão vindo de todas as partes mesmo? Estão vindo Isso Agarra no pau Deixa de frescura E pega no meu pau Ah, que que é isso? Tá com dor de cabeça? Chama a Neuza Chama a Neuza Você viu? Ele coloca a mão na cabeça Mão na cabeça que vai começar O Reboleixão Chão O Reboleixão O Reboleixão Chão O Reboleixão Vou ficar dançando Reboleixo aqui Aí vem um filhão da puta de um zumbi E me agarra Aí, ó Vem, vem Ó, Reboleixo pra você Reboleixão Chão Reboleixão Pau, Pau, Pau Ó Pau, Pau, Piu Ei, você já morreu? Ei Também tá sem capacete Quem não mandou colocar capacete? Ó, sem capacete Outro sem capacete Aí, ó Com capacete, ó Então vem Morre Morre porque você aposta mesmo Isso, vem Você está programado pra não morrer Então vem Venha Lixo Ah, legal Eu ganhei essa estaquiel No final Ah, que legal Mãe 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 A caixa aqui Acho que todo mundo já sabe como é que funciona Então vamos aqui pro mato Vamos ter contato com a natureza Olha só que beleza O zumbi nasce Olha lá Olha o zumbi já que o zumbi nasce Olha que style, ó, velho Ô, JOLUCO Ah, é, tá com isso aqui, ó Caralho Já saí munição à toa Mas eu sou muito bobo mesmo Caralho Eu tô fodido aqui, ó Em poucos minutos eu vou morrer Quer ver? Eu não duvido Ô, louco Que susto, velho Tá doido Jogging out Ô, até que enfim Até que enfim Nossa, eu tô fodido Eu tô fodido Eu tô fodido Caralho, velho Vai tomar no cu Sai daqui Eu vou morrer Eu vou morrer Eu tenho uma bala, hein, ó Ixi Não morreu? Caralho Então vem, ó Ó Não consegue Não consegue Não consegue Ô, KO Então vem, você também, ó Vem, 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 vem Vocês não são ninja Eu vou morrer Vem, ó Você Epa Sai Vem, então, ó Reboleixo 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 Venha Vem mesmo Piscate Não, eu não vou comprar essa arma aqui, não É uma bosta Eu vou comprar ela Thompson Aliás, eu vou na caixa Vamos testar a sorte na caixa Macho que é macho Testa a sua sorte na caixa Então vamos lá Ah, lindo Coisa linda Renato Giannichini Foda-se Para sobreviver na selva Ah, legal Olha a arma que eu pego Vai tomar no cu, viu Nossa senhora Meu Deus Ainda nem dou headshot Olha lá, ó Yes Perde a cabeça Oh, tá Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu sou uma tragédia de sniper No saquinho Seus filhos morreram Antes de nascer Caralho Nossa Na testa Agora, hein Vamos campar Então Vamos campar Olha lá Já foda-se Vamos mostrar o outro aqui Já passou 18 minutos Eu não queria fazer um vídeo grande, né Aquela Nian Cat É viciante Solo Their eyes Vamos lá As other eyes aqui Ela é fechada Ela é escura Mas é de boa Ai, que lindo 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 Ixi Olha lá Olha o jeito que ele vem Olha o Isso Vem É isso Nem chegou aqui Já morreu Vai, vai Vai guspir na vó Vamos matar... Eita! Eu vou morrer aqui, quer ver? Hum, não. Eu vou me matar, hein? Um, dois, três e... Nossa, eu não me matei? Essa foda. Olha, o cara é o Tchack Norris, velho. O único mapa que eu não curti muito foi esse. Eu não sei porquê, velho. É que eu ainda não explorei ele 100%. Oxente. Vamos lá. Esse zumbi... Pra não parar de gritar, velho. Silence! Ai, que ilho! Ah! Que lindo, cadê? Aí, ó. Não para de gritar, velho. Vai tomar no seu cu. Vai gritar na zona, na cama, com o Kid Bengala. Ah, yes! O crack faz bem a saúde. Brincadeira, brincadeira. Não vai pensar isso, hein? Isso, vem, 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 vem. Isso! Vem, vem no style mesmo. Vem no style pra morrer. Ó o outro aí, ó. Vem correndo, vem. Esse cara me ama, ó. Eles vêm correndo, filho da puta. Ele me ama. Esses zumbis são gay, velho. Eles vêm correndo pra te agarrar. Eles ficam gemendo, gritando. Ai, meu Deus. Esses zumbis são muito gay, velho. Coçando meu nariz aí. Vambora. Vamo lá, vamo lá, vamo morrer. Vamo morrer. Vamo morrer. Isso! Toma. Toma. De novo. Vá pra filha da puta. Eu sou muito loucão e overdose é bom. Bom. Não saiu. Não. Eu tô muito grog. Eu tomei coca. Aliás, não tomei coca. Chupa! Chupa! Tô muito loucão e overdose é bom. Eu vou morrer. Meu Deus. Que ninja. Morri. Nossa, eu sou muito foda. Então venha. Gastar granada pra três zumbis é... Eu vou morrer. Quando o cara nasceu pra ser noob, ele não larga. Ele é sempre noob, velho. Ai, que noob, velho. Que noob. Vamo lá. Zombie solo. Vamo mostrar agora o último. Na moon. É o que todos querem ver. Ou não, né? Esse acho que é o único mapa que não era do... Do Call of Duty 5. Corrijam-me se eu estiver errado. Oh, yes. No começo, assim, desse mapa é escroto. Porque não tem nada a ver... Olha só, você tem esse negócio aqui pra atualizar armas. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver com lua, olha só. Tem um céu aqui, um... Sol. Se foder, filha da puta. Um zumbi nasce aqui. Olha só que delícia. Olha o jeito que eles nascem. Isso que é zumbi, velho. Zumbi tem que nascer na terra mesmo. Olha lá, ó. O negócio abriu ali. Aí eles vão vir correndo pra cima de você. E você não consegue matar eles mais tão facilmente assim. Quer ver, ó. Eles vão vir correndo. Olha lá, ó. Aí você tem que correr. Corre, meu Deus do céu. Corre pra cá. Aí eles vêm vindo correndo. Aí você chega nesse lugar aqui. Você não sabe o que fazer. Você tem que vir aqui. Apertar pra cima. Pegar a máscara. E pronto. Você está na lua. Olha só que legal, ó. Gravidade zero. Uh! Ih! Uh! Uh! Agora sim estão na lua. Uau! Check Norris. Opa! Headshot? Foi headshot? Mais um headshot. Eita. Venha. Faz um zumbi feio. Parece bunda de véia. Essa pele dos zumbis aqui parece bunda de véia. Sinceramente, velho. Ó, quer ver? Ai, que tá? Ó, olha lá como é que parece. Não me mata não, velho. Pelo amor de Deus. Caralho! Olha lá. Parece bunda de véia. Olha que zumbi feio. Pelo amor de Deus. Não. O zumbi é foda mesmo. Mesmo na lua. Eles continuam vivos. Olha aí. Olha aí que bicho feio, velho. Caralho. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Cadê o... Ah. Ó, vem o... É, vem o ataque ninja. Ó. Um, dois, três e... Ataque ninja! Caralho! Olha aí. Ataque ninja! Aê, ó. Ataque ninja! Ataque ninja funciona! Ui! Mergulho do peixinho em gravidade zero. Uh! Pau! 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 Vamos cair mesmo? Vamos cair ali, ó. Ô, caralho. Ó, até aqui eles nascem no chão. Quem que é o infeliz que enterra a gente na lua? Aqui, ó. Vamos cair aqui, ó. Uh! Deve ser muito louco. Até o ursinho tem... Até o ursinho tem o capacete, velho. Tá. Esse aqui tá bloqueado, como sempre. Tem um astronauta aqui, velho. Que é muito ridículo. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo... Não. Cadê o astronauta? Eu vou morrer. Olha lá, ó. Eles querem dar ataque ninja também. Mas não consegue. Eu sou ninja. Vocês não são ninjas. Mexe, irmão. Nunca façam isso, hein. Não que fiquem em um encanto assim, matando zumbi. Só se você tiver certeza. Isso, ó. Filha da puta. Aqui é velho que eu vou... Eita. Nossa, já era? Eita, eu sou foda mesmo. Ui! Pau! Vamos lá. Vamos lá. Eita. Mas que porra, mano. Ataque ninja, ó. Shhh! Da hora. Nervoso. Ai, que coisa gay. Vermelho aqui. Branquinho, amarelo aqui. Vermelhinho aqui. Azulzinho aqui. Ai, que restart. Bando de viado. É assim, é a lua. A moon. Aí, ó. Mostra o que eu falei. Tem como matar esse astronauta? Tem. Olha o que acontece se ele te pegar. Você pensa que é um amigo seu, no modo online, ou seu irmão, não sei. Aí ele vem, ó. Ele te pega. Faz um sexo nervoso com você e pum. Te teleporta pra um outro lugar. Você fica doidão. Aí, ó. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Filha da puta. Morre! Caralho, viu? Ah, tomar no cu. Bom, vocês viram aqui a lua aí. Também é bem legal. Não mostrei tudo a ela, mas... Se vocês procurarem na internet, eu acho que vocês vão ver ela inteira, né? Muito obrigado mesmo ao Eduardo Cramo Jr. Mais uma vez, por ele ter me passado o mapa. E eu vou mostrar agora o... O tema como... O tema como eu falei pra vocês. É ridículo. É só uma foto no fundo, velho. Anda, caralho. Aí, ó. O tema. Essa é uma das fotos que aparece no fundo. Então, tá certo. É isso aí, galera. Valeu. Até semana. É nóis. Tchau. Tchau. Obrigado.